Abraão Cidês, conquistando o Brasil Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o cavio acendeu A pomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A pomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Rogério do sax Olha meu parceiro Davi dos Módulos Toma, amiga, soma Diego, soma de morada nova Abraão Cidês Há muito tempo eu sonhava em te encontrar Pois o destino foi covarde e nos separar Eu juro não acreditava em te encontrar A pomba estourou A pomba estourou A pomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Abraão Cidês Abraão Cidês Conquistando o Brasil Vamos acordar esse seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o síndico Será que tem como a voz a gritar Vai sim Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido Era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja por povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com todos de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja por povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com todos de novo Jorge Produções do rei Elisão do som para o meu parceiro saiba Luiz das Flores Carreta do Mordinho Carreta Moussa Flor Eita Forrozão Carretinha que vai onde mora no Dová Central Diz de Guixada Paredão Central Diz de Guixabá Abra um síndico Aonde foi parar Esse seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o síndico Será que tem como a voz a gritar Vai sim O que? Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido Era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja por povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com todos de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja por povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com todos de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja por povo Fazer inveja por povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Abra um síndico Abra um síndico Cabuloso acessório Paredão cabuloso Paredão DL de pedra Paredão DL de pedra branca Eu falei paredão DL de pedra branca Eita Distribuidora Ramos Opa Toque aí Flexer 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 Para o Jardim Real Jardim Real Sucesso bom Javando Lima Estou sofrendo sem você aqui do meu lado Hoje me pego vendo as fotos do passado Só um momento apenas é o que eu preciso Pra falar tudo o que eu sinto Por você Aquela noite que você estava me dizendo Que me amava pra valer Que estava querendo Abra um síndico Conquistando o Brasil É impossível não colhar o teu sorriso lindo O nosso amor foi se tornando um caso indefinido E nessa vez já vou tentando esquecer A noite que não dormi pensando em você E Deus é imorador Então volta Pra mim Quero te ter Aqui Então volta Pra mim Eu quero ouvir tua voz dizendo Amor te quero sim Volta pra mim Volta pra mim Isso é carregão do forró Sucesso do vai Opa forrazinho Opa 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 Barredão poxa o pessoal Barredão paz e filho Carrega do voz Abra um síndico Abra um síndico Abra um síndico É impossível não colhar o teu sorriso lindo O nosso amor foi se tornando um caso indefinido E dessa vez já vou tentando esquecer E dessa vez já vou tentando esquecer Cantei Moçada de Simões com o Raldão Piauí Então volta Volta Pra mim Quero te ter Aqui Aqui Então volta Pra mim Eu quero ouvir tua voz dizendo Amor te quero sim Volta pra mim Volta pra mim Olha meu parceiro Sai Onde dos férios Ele tá lendo o norte Abra um síndico Alô moçada Alô moçada Alô do Piauí Simões É o meu parceiro Giovanni Lima Meu compositor Do Piauí Sucesso Do Galegão Do Forró É pra tocar Nos paredões Toque aí David Safadona Aqui toca Do Piauí Galegão Do Forró Volta pra mim Abra um síndico Conquistando o Brasil Dizem As palavras Que eu não disse Às vezes Que não te beijei O nosso calor Na cama As lembranças Volta a me dominar Aqui no meu coração Sangra O pensamento Longe Querendo te encontrar No travesseiro Ainda está O teu cheiro A roupa da primeira festa Ainda está aqui Comigo No dia Que a gente terminou Você disse que não queria Mais na sua vida E eu vivia pra tentar Te esquecer E eu chorava Pensando em você E a noite que eu Não dormia A minha companhia Era um bar Lá na esquina O quê? O quê? E eu vivia pra tentar Te esquecer E eu chorava Pensando em você E as noites que eu Não dormia A minha companhia Era um bar Lá na esquina Essa daqui vai Para as cabeças Menino Sai do bem Sai do bem Que eu vou passando Sucesso Novo Galenão do Forró Ai Jordi O rei Essa é sua Jordi Sucesso Abraão Cedras Abraão Cedras Abraão Cedras Encontrado No travesseiro Ainda está o seu cheiro A roupa da primeira festa Ainda está aqui comigo No dia Que a gente terminou Você disse que não queria Mas na sua vida E eu vivia pra tentar Te esquecer E eu chorava Pensando em você E as noites que eu Não dormia A minha companhia Era um bar Lá na Sucesso Galenão do Forró E eu vivia pra tentar Te esquecer E eu chorava Pensando em... Ora sai do Mercadoria E as noites que eu Não dormia A minha companhia Era um bar Lá na esquina Abraão Cedras Coça Cachorrão Tablo Som Equipadora de Tabuleto Norte J-B-Norte Tabuleto Norte J-G-Sul Vai no forrozeiro Piu, Piu Vai no forrozeiro Padaria tabuleirense Eu falei Padaria tabuleirense O dia do sindicato Eita Olha o sucesso O nome do Galenão do Forró Mais um do meu parceiro O Cristian Cristian Compositor Cabrinha Passou o razão Estilo Vamos de sucesso Abraão Cedras Conquistando o Brasil É triste Quando a paz só nasce Faz o sentimento Acaba-se meio do nada É triste O coração desaba o pensamento Para a boca ficar sem fada Você se foi Livrou Uma parte de mim Começo que Deporei a voltar A sorrir Eu confesso Que um dia já chorei de amores por você Me desesperei quando soube que não ia mais se ver E você ir embora e me deixaria aqui Aqui Me confesso Que a mesma saudade machuca aqui dentro do peito Eu tento te esquecer mas eu juro não encontro um jeito Porque eu sou Porque eu sou você feliz Se for com você Com você Abraão Cedras Abraão Cedras O coração desaba o pensamento Para a boca ficar sem fada Você se foi Você se foi Lembrou Uma parte de mim Confesso que Deporei a voltar A sorrir E Toca Deporei a voltar Eu confesso Que um dia já chorei de amores por você Me desesperei quando soube que não ia mais se ver E você iria embora e me deixaria aqui Aqui Eu confesso Que a mesma saudade machuca aqui dentro do peito Que eu tento te esquecer mas eu juro já não encontro um jeito Porque eu sou você feliz se for com você Com você E confesso Abraão Cedras Alô moçada Bom grupo Tangendo gado de novo Jaguarimara Barraca Casa Branca Barraca do meu parceiro Edilson Mercadoria E confesso Para meu parceiro O rei do óleo vegetal em Fortaleza Abraão Cedras Enquistando o Brasil Oh tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você O que? Oh tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Bora Jardim Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha e você gostou O que? Uá Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Trilho do Nelson Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Evite safadona Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Bora meu parceiro Alif da mídia Asca Chega negão do forrô Abraão Cílios Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Vai Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagra Eu já estou sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Olha a xeririca Eu te faço de laranjinha e o sul Você todinha é o rei do ouro De morador Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo Eu te faço contigo De laranjinha e o sul Você todinha e você gostou Opa Ô vamos embora amor Deixa esse cara Bora meu parceiro Alif Ô vamos embora amor Deixa esse cara por favor Viva Ô vamos embora amor Esse cara por favor Ô vamos embora amor Deixa esse cara por favor Abra o cintura De tabuleto norte Tabulução equipadora de tabuleto norte Distribuidora Ramos Eu falei distribuidora Ramos Sua água cristalina de limonho do norte Eu falei distribuidora Ramos Tá comigo, tá com nós Tá com galegão do forró Bora Jorginho Heeey E todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés no atado estou Porque vou embora Abraão Cedas Conquistando o Brasil E agora Vou morar no bar Beber pra curar Com a dona saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta, vem me cuidar Vou morar no bar Beber pra curar Beber pra curar Com a dona saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Isso é galegão do forró Vivo Eita FV Eita forrazão O Elton Cedê de Baraona Baredão Branquilson Eita forrazão Baredão Branquilson de Baraona Baredão os bombeiros de Baraona Abarrão os bombeiros de Baraona Abarrão os bombeiros de Baraona E todo mundo diz e os olhos não vêem E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Bora Luiz das Boas Se ainda outra gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés mal matado estou Porque vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Com a mão na saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Sentando o seu nome Ainda tô aqui Volta lendo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Com a mão na saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo H.R. O Doutor Lurio Abra um CDS Eita forrazão O Hamilton CT de tamborinho E esse é curioso J.K. Montagem Eita forrazão Alô Tiririca do Ouro Mercadoria Tá com o galegão Cabaré dos gorditos Tiririca do Ouro Eu falei Abra um CDS Conquistando o Brasil Como deixar de lado Quem eu quero do meu lado Deixa ficar ausento E eu quero tão carente Será que existe algum jeito Pra te esquecer Suas coisas tomaram espaço Do meu guarda-roupa Sua foto, papel de parede Do meu celular Sempre que tento apagar Penso duas vezes E você não vê só nenhum Antes de me deixar Aonde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro da boca do povo Aonde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro da boca do povo Cabaré dos gorditos Cabaré dos gorditos Adeus Adesivo E aí, da forração Para a galera Marcha de 지금 Para a minha moçada Dia no Barça Do treino do Nelson Abra um CDS Quando deixar de lado quem eu quero do meu lado Deixar ficar ausente quem eu quero tão presente Será se existe um jeito pra te esquecer? Suas coisas tomaram espaço, meu guarda-roupa Sua foto, papel de parede, meu celular Sempre que deita, apagar, penso duas vezes Você não pensou em nenhum outro e me deixa Aonde está o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro da boca do povo Aonde está o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro da boca do povo Abraão Cílias Opa! Opa! Olha meu parceiro, Igor Oliveira De Lavras da Mangabeira, saco nós Igor Oliveira, de Lavras de Mangabeira Vamos mostrar a mão de Lavras da Mangabeira Opa! 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 do Carajás Loba em Rússia. Eita, Princesa Hotel em Rússia. Abraão CITES Conquistando o Brasil. Demorando antes que você aceitar, já te assumi no Brasil. Porque te amo, eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mil. Porque te amo, eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mil. Vamos pra Forrozão! E morando o Forro! Ei, equipe Diego Sou, morata nova! J.P. Boatum, Zintabuleira! Eita, Forrozão! Carretinha, equibail, Timorota nova! Epa! Timor! Para o meu parceiro, Carlão Peligua, tá? Padaria! Abraão CITES Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do meu lado, eu me sinto tão bem, você sempre me ganha na manha, que mistério ser eu tenho. E arrumei a mala, há mais de uma semana, só falta você me chamar, para eu fugir com você, vou dever eu estar, já tô namorando, antes que você aceitar, já te assumi no Brasil. Por que te amo eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Por que te amo eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Abraão CITES Toda noceada, não do palho, o caceteiro de São João do Jaguaribe, palho, o caceteiro, toca galegão do porrô, barredão, pedra do rato, barredão das borrinhas, olha, toca aí, coça, cachorrão, vai, vai, E aí